A diversão brasileira é A diversão brasileira é A noite inteira com a liga fiada, a boca no bar Enquanto cê fala contando pra mim onde tava Quem bebeu um conhaque, cerveja, ganhou, bota um fichão na mesa Tocou um duque de calofão, se passou pelo Vila Constrata Cé na descrevância por causa dos cana, ninguém quer enganar Mas não desencana os carros de bacana, só cala a casama tipo viverama E sinta no game, pra lá e pra cá de navi no rasante No cupuz que refrigerante, não é importante nem dizer elegância E sorriso quadrado, olhando pro tal dos caras, espaldado de manhã raiado Juntaram os quatro e vão lá pra pedaço, tá injuriado, enclausurado No rolê do pá, mais um fibo triste O tempo passava, eu tentava, na madrugada despertava Imaginava, não esperava quando eu acordei assim Todos os dias da minha vida refletia como seria Não pensaria que a mentira causaria o fim Olhou pro lado num segundo armadilha do mundo Conteúdo nulo como páginas vazias Barulho na avenida, é tortura, cedo madruga A pupila tem pestana, demora o dia, olho de coruja Vigília, mira na minha, nunca fuge, estrela passa, não para na curva Lua, vejo da rua, isso não é ilusão Mundo pequeno é veneno, não reconheço pesadelo nem no meio da multidão Cara caiu, queixo caiu, longe fingiu, nada ouviu Depois que refletiu, nem me viu, o sono sumiu Enquanto o corpo descansa, a alma entra na dança A noite é fria, vazia, arrepia, vigio, olhar de vingança Na cama virei para um lado, na cama acordei assustado Na minha zona notei que eu estava saindo acordado Eu vivo se torrendo risco, quando eu quero dar um trisco Eu dou meu cheiro, cheiro, cheiro A vida é louco, os menino é louco, o ratatá Tiroteio no morro, pego uma breja, nem pisco o olho Tamo de volta, olha eu e de novo Ainda é noite, rolê tá bacana, um sandarilho, um rolê Santana Boto o fagulho, o pranto da rapa, quebra o ovo Fez a gemada, são três e meia da madrugada Flopo que vai, nunca que para, a noite que vai Manhã que bem, de nota enrolada já foi medicenda Impressão aparece, não é caô Parecia inofensiva Mas te dominou Tubarão 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 São Brasileiras. Charlie's Shadowbox.